Olá amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo sistema NET em todo o Brasil. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, sua revista semanal realizada pelo Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia. No programa de hoje, uma viagem pela história de uma das teorias mais complexas e completas da história da ciência mundial. Estou falando da teoria da relatividade, o achado de Albert Einstein, que já completou mais de 100 anos e que continua intrigando muita gente. Antes da gente falar desse assunto, vamos dar aqui alguns informes. O secretário nacional de Educação Superior, Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, pediu desligamento do governo Jair Bolsonaro. O pedido foi feito no último dia 30 e até o fechamento dessa edição não há informações de um substituto. Nós temos imagens exclusivas do momento do anúncio da saída do secretário. Beijo. Obrigado a todos. Futuristas. É mentira. Essa imagem, na verdade, foi captada no ano passado, em 2019, durante a reunião anual da SBPC, mas era a imagem que a gente tinha do secretário. Bom, também temos informes sobre o DCTA, que está com um novo comando. O Major Brigadeiro do Ar, Hudson Costa Potiguara, retornou à São José dos Campos, está assumindo o comando do DCTA, na data de hoje, 31 de janeiro, no lugar do Tenente Brigadeiro do Ar, Luiz Fernando de Aguiar. Muito bem, teoria da relatividade é o assunto deste nosso Brasil Consciência. E para falar sobre isso, nós trouxemos aqui o físico Carlos Alexandre Vuench, do INPE, que vai tentar nos ajudar aí. Manja muito de teoria da relatividade, não? Ah, eu manjo pouco. Cara, eu não manjo nada. Entendeu? Explique, 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 explique. Quando você pensa que você entendeu... Não entendeu. É um negócio bastante complexo. Bom, vamos ver do que a gente está falando. A gente foi lá no INPE, conversou com gente de gabarito, até prêmio Nobel está aí no meio, hein? Vamos ver o que é essa teoria revolucionária, começando com a primeira parte dela, a teoria da relatividade específica. Veja. Um dos rostos mais conhecidos da humanidade. Um gênio que revolucionou a física e que sozinho fez avançar o conhecimento. Como muita gente sabe, Albert Einstein não foi exatamente um prodígio em sua fase escolar. Mas o que alguns desconhecem é que mesmo depois de formado professor em física e de ter dado sua primeira considerável contribuição à ciência, com a publicação de um artigo em 1901, Einstein vivia da mesma forma como quase 12 milhões de brasileiros em 2020. Ou seja, ele estava desempregado. A vaga veio no serviço público. Com a ajuda do pai, ele conseguiu em 1902 um emprego de assistente no Instituto Federal Suíço de Propriedade Intelectual, uma espécie de escritório para o registro de patentes. A grande virada na vida de Einstein e, consequentemente, no estudo da física aconteceu em 1905, o ano do milagre. Ele publicou um trabalho sobre o movimento browniano, um trabalho sobre efeito fotoelétrico e um sobre a relatividade, que depois foi chamado de relatividade especial ou restrita. Aí, pelo fim do século XIX, começo do século XX, você tinha basicamente duas teorias. Você tinha a teoria newtoniana e você tinha o eletromagnetismo. Isaac Newton foi um cientista inglês que, em 1687, publicou a obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. O trabalho descreveu as três leis conhecidas como leis de Newton, além da lei da gravitação universal. As teorias de Newton foram a base para a criação da mecânica clássica e demonstravam, pela primeira vez na história, que os movimentos de objetos tanto na Terra como em outros corpos celestes são governados pelo mesmo conjunto de leis naturais. Já o eletromagnetismo foi a teoria formulada pelo físico escocês James Clark Maxwell, que conseguiu reunir o conhecimento existente acerca da eletricidade e do magnetismo, demonstrando a existência dos campos magnéticos. Ele provou que as cargas elétricas e magnéticas movimentam-se como ondas e que se propagam a velocidade da luz. A própria luz, segundo a teoria, é um exemplo de onda magnética, assim como micro-ondas e o rádio. Só que essas duas teorias, elas tinham pontos aí de desajustes. Quando a gente estuda a mecânica, a Newtoniana, por exemplo, é que se você está em um trem que está completamente fechado e está se movendo a uma velocidade constante, ele não está acelerado, você não tem como saber se você está ou não em movimento. No eletromagnetismo, se você vai olhar, em princípio, você conseguiria, por experimentos eletromagnéticos, saber se você está em movimento ou não. O que Einstein faz? Ele faz a junção. Ele coloca o tempo dizendo, olha, o tempo não é algo absoluto assim. Se o sujeito está parado ou em movimento, o tempo dele anda de uma forma ou de outra, não é a mesma forma. Quando você se desloca cada vez com maior velocidade, o tempo dilata e o espaço contrai. Então, o espaço contraindo e o tempo dilatando, dependendo da velocidade com que o referencial se desloca, você consegue fechar essa mágica matemática de você ter a velocidade da luz como sendo o limite em qualquer referencial. Outros mexeram, como já foi dito anteriormente, mas que no fim das contas Einstein foi o cara que juntou essas ideias todas e foi corajoso bastante para, como um jovem naquela época, existia um monte de físicos famosos, mas ele foi o cara que teve coragem de fazer determinadas afirmações. O ponto primário, o ponto mais importante que foi a base da descoberta, depois de Einstein, da teoria da Relatividade Especial, como eu já falei, é o fato que a velocidade da luz foi demonstrada ser independente do sistema inercial que se move, que se mexe relativamente à fonte dessa onda gravitacional, dessa luz. Você sabe, velocidade seria metros por segundo, quilômetros por hora, nós quando dirigimos no carro. Imagina uma coisa que é a mesma velocidade, independentemente se você está no trem ou está parado na terra ou se mexe com um avião, é a mesma velocidade. Se você tem, por exemplo, uma pessoa andando num foguete com velocidade próxima da luz e um colega andando num outro foguete, com velocidade próxima da luz, esses dois foguetes estão um encontro ao outro, a teoria dele da Relatividade Especial, as contas que ele tinha formulado, diziam que a velocidade relativa entre esses dois foguetes ainda era a velocidade da luz. Ou seja, isso era completamente diferente da Relatividade de Galileu, que diria que a velocidade relativa entre os dois foguetes era o dobro da velocidade da luz. Até então, as pessoas imaginavam que quando você tem dois eventos simultâneos, eles são simultâneos para todos. E, na verdade, ele mostra que não é. Então, depende do observador. Então, esse fato, aliado com o fato de que a velocidade da luz é constante, fez com que os conceitos de espaço e tempo foram totalmente modificados. Então, eles são interligados. Eles não são conceitos separados e absolutos. Eles dependem do observador. Além dos novos conceitos sobre o espaço-tempo, a teoria da Relatividade também desencadeou uma nova visão sobre a relação entre massa e energia, proposta pela primeira vez na forma de massa é igual a energia sobre c², ou, buscando o resultado para a conversão de massa em energia, e igual a mc². Essa é, talvez, uma das fórmulas mais conhecidas da física, porque, mesmo quem não tem nada a ver, vai olhar para essa equação e falar que isso tem a ver com Einstein. se tornou quase um sinônimo de Einstein. It followed from the special theory of relativity that mass and energy are both, are both different manifestations of the same thing, a somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal mc², in which energy is not equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that a very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy, and with the worst. The mass and energy were, in fact, equivalent, according to the formula mentioned before. This was demonstrated by Cochrane and Walden in 1932, experimentally. E daqui a gente tem consequências que podem ser, e isso se concluiu rapidamente, que podem ser absolutamente catastróficas, porque bomba atômica não tem a ver com isso aqui. Não foi Einstein que desenvolveu a bomba atômica, mas foi a teoria dele que proporcionou conhecimento para extrair de pequenas quantidades de urânio, por exemplo, energia suficiente para destruir um país, como aconteceu no Japão em 6 e 9 de agosto de 1945. O mesmo conhecimento, porém, é usado até hoje para produzir energia limpa por meio de usinas nucleares, e conforme a tecnologia avança, poderá ser usado para melhorar o aproveitamento de fontes energéticas já existentes, ou mesmo para o desenvolvimento de novas fontes. Fornecidas aí pelo corpo de pesquisadores do INPE, só físico fera, meu, como diria aquele outro comunicador. Bom, Carlos Alexandre e Vuench, estamos ali, olha, E igual a MC ao quadrado. Vamos tentar, foi mostrado ali no finalzinho do vídeo, tentar explicar isso aí, porque para a gente que é leigo, para mim, por exemplo, você consegue entender conceitos separados, tá? Quando a pessoa está viajando na velocidade da luz, o tempo é relativo, ok. Ah, mas aí tem um outro conceito. O espaço-tempo, essa entidade lá, ela se curva, porque tem a massa e tal. E onde que entra aquilo ali nessa coisa toda? Como é que faz a ligação entre uma coisa e outra? Eu acho que é fácil pensar, eu vou jogar lá um pouco para a minha área, que é a área de cosmologia, que tem a ver com física de partículas. É uma coisa que a gente mede em aceleradores de partículas. O Sirius, lá em Campinas, vai fazer isso. Quando você acelera uma partícula e uma antipartícula, é uma partícula com a carga contrária, elas, quando batem, elas não explodam, elas se transformam em energia. Então, existe um processo natural no universo jovem, do campo de radiação, esses fótons aqui, eles se juntavam e formavam partículas, cargas separadas. Então, é um processo natural, onde a energia é muito alta, você gerar pares naturais, e pares, quando se aniquilam, formam a terra. Então, essas coisas são equivalentes, e você vê se a natureza vem acelerador, isso é só uma maneira de descrever a natureza. Existe uma constante ali, é a velocidade da luz. Mas quanto maior a massa dessas partículas elementais, maior a energia necessária para gerar, e maior a energia, quando você bota elas em contato, elas liberam. Vamos tentar trocar em miúdos, assim, sem responsabilidade, hein? Então, vamos lá. Energia é igual à massa, vezes o C, no caso, é a constante da velocidade da luz, ao quadrado. Então, olhando assim, a princípio, eu consigo identificar que a luz não tem massa, praticamente, ela não pesa nada. A luz não tem massa. Então, aí eu vou calcular a energia da luz, e eu tiraria o quê? Um pouquinho, sem massa, e a constante eu já tiraria um monte de energia, sem quase nada, mais ou menos? Mais ou menos. Tem um conceito que a gente tem, não sei se o Zé Carlos, o Odílio, ou o Oswaldo comentaram, é um conceito que a gente fala de massa de repouso. É essa massa nossa, quando uma partícula está parada. Então, o elétron tem uma massa de repouso, pequenininha, o próton, que é a carga positiva que a gente tem, tem uma massa de repouso, e esses caras, esses fótons que vêm para cá, eles têm uma massa de repouso igual a zero. Mas eles estão em movimento, eles carregam uma energia correspondente a esse movimento, não existe fóton parado, o fóton está sempre em movimento. É essa correspondência que você fala, o fóton tem uma massa de tanto, não é uma massa física, mas é um equivalente massa. Então, se você pegar esses caras, quando eles batem, por exemplo, num painel ou numa vela, num painel solar de satélite, eles têm um impacto. O fóton não tem massa, mas eles causam o deslocamento, depois de muitos impactos desses fóton, eles causam o deslocamento de satélite da Optum, tem impacto na deterioração de painel solar, de satélite. Então, eles não têm uma massa física, que é essa massa aqui, mas existe um correspondente, a energia que eles carregam tem um efeito de massa que bate e causa esses efeitos. Bastante interessante. Essa questão do fóton batendo no metal e provocando reações, que foi a base da questão do efeito fotoelétrico do Einstein. Isso. Sabe como é que chama isso em inglês? Tem um termo que você usa nessa parte de astrolite, chama-se o fóton drag, que é o arraste dos fóton. Você fala, pô, fóton não causa nada, mas ele causa. Ele causa. Muito bem, nós vamos agora ver mais um VT com o pessoal do INPE. Nós falamos da relatividade específica, que foi escrita, tratada pelo Einstein, lá no ano do milagre, em 1905. Mas depois, em 1915, 10 anos depois, ele concebe aí a sua obra-prima, a teoria da relatividade geral. Vamos ver do que se trata. Se você pegar a teoria de Newton, ela é descritiva no caso da força gravitacional. Ela diz que um corpo atrai outro na razão direta das suas massas, na razão inversa do quadrado da distância que separa esses corpos. Isso funciona bem. Funciona. Você tem lá uma formulinha que você pode começar a construir simplesmente do que eu acabei de falar. E você aplica, ela funciona. Mas você explicou alguma coisa fisicamente? Por que um corpo atrai outro? Não. Você fez uma descrição. Einstein queria ir além. Ele queria entender o que é a força gravitacional. E com a relatividade geral, isso ficou mais claro. Einstein percebeu, então, que a gravidade pode ser explicada pela curvatura do espaço-tempo. Quer dizer, aquele espaço-tempo que ele tinha descoberto, aquela entidade que ele tinha descoberto na teoria da relatividade especial, ele podia ser encurvado. E esse espaço-tempo encurvado, ele era encurvado por causa da presença de massas. O espaço-tempo sem massas, ele é uma malha sem ser encurvado. Agora, se você põe um objeto, um objeto astrofísico, aí ele encurva. Ele encurva nas proximidades. E essa deformação, então, que os corpos com massa causam no espaço-tempo, faz com que os corpos que estejam próximos, menores, eles sintam essa curvatura do espaço-tempo. Então, eles fazem trajetórias por causa dessa curvatura. O que você tem no nosso universo, entre as partículas, entre os planetas, entre as galáxias, é um meio com certas propriedades físicas. E essas propriedades, elas podem ser ajustadas, né, em função da distribuição de massa. E ajustada de que forma? O espaço se amolda ao redor de grandes concentrações de massa. Então, isso é como se fosse um tecido, ou uma cama elástica, né, que sem nada no universo, é uma cama perfeitamente elástica, esticadinha, bonitinha. Você olha aquela superfície plana, mas aí você coloca uma criança em cima. Deforma. Se você tem algo que tem muita massa, deforma muito o espaço-tempo. Se você pegar um objeto de menor massa, ele não deforma muito, mas ao redor dele, ele também vai gerar uma certa deformação. Mas se ele sente aquele corpo de maior massa, o que vai acontecer? Gera curvatura, de menor massa vai cair na direção do de maior massa, né. E isso explicou bem o que é a força gravitacional. A força gravitacional, na realidade, é simplesmente uma resposta dos corpos às várias deformações que são produzidas por todos os corpos que têm massa. o que significa que se eu tenho o Sol e a Terra, o fato que a Terra roda em torno do Sol é porque tem um campo gravitacional do Sol que pula, que puxa a Terra a fazer, a descrever essa órbita. Mas, em realidade, na teoria newtoniana, essa força seria instantânea. O Sol está dizendo à Terra agora, nesse momento, você precisa fazer isso, 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 o tempo inteiro. Na teoria da relatividade não é assim. Porque essa informação, essa força que o Sol está exercitando sobre a Terra é gerada agora, mas chega à Terra, a Terra vai perceber essa força com um ritag. Basicamente, isso aqui é só para mostrar o objetivo desse experimento é mais para mostrar como é a gravidade na questão da relatividade geral. Então, ela é uma deformação do espaço-tempo e essa deformação é o que acaba gerando a gravidade, ou seja, é o que acaba atraindo os corpos no sentido da... em direção àquele objeto. Então, você tem esse movimento. É que na câmara elástica você está com o sistema em pequena escala, ok? E essa pequena escala você vê rapidamente o corpo de menor massa aproximar e cair. Mas a tendência de todos os corpos é uma queda ao redor do Sol. Então, eles vão, à medida que vão circulando, se tornando mais cerrados, se aproximando mais do corpo mais central. só que na escala astronômica, isso leva vários e vários bilhões de anos. Muito bem, esse foi, então, o primeiro sucesso, como disse aí o pesquisador, o primeiro sucesso da teoria da relatividade. Nós vamos falar daqui a pouquinho do segundo sucesso, que é a comprovação do fenômeno de desvio da luz de uma estrela usando um eclipse que aconteceu aqui no Brasil. Não saia daí em um instante só. Carlos Alexandre Wenz, quero perguntar uma coisa para ti nesse momento, quero saber qual é a sua opinião. A gente vê histórias de cientistas, de pessoas como Einstein, como Maxwell, o que estava acontecendo na humanidade naquele 1900, comecinho, que tinha tanta gente boa, tanta gente inteligente, tanta gente interessada. Nós emburrecemos ou agora a gente não tem mais tanta coisa inédita e extraordinária para descobrir? Rapaz, essa pergunta é complicada, Edmond. Eu não sei, a minha perspectiva histórica é que nessa época alguns físicos achavam que não tinha nada mais a ser descoberto, que a ciência, a natureza estava perfeitamente descrita. Há menos de alguns problemas que apareciam de medidas de fótons, essa questão do éter que levou à teoria da relatividade especial e algumas pessoas resolveram pensar nisso. Na verdade, quem está trabalhando com a física de hoje, do século XXI, tem alguns problemas a serem resolvidos, como a questão da energia escura, da matéria escura e tem um bocado de gente pensando. O que aconteceu nessa época eu acho que foi uma confluência de descobertas e de troca de informações que foi rapidamente levando uma coisa à outra. Tinha alguns problemas que afligiam toda a ciência da época, a física da época não explicava fóton, conceito de partícula, de quântum, era um conceito meio complicado. Então, acho que teve muita gente boa e hoje não tem muita gente boa mas na época pensando em poucos problemas. Então, esses caras brilhantes como o Dirk, como o Schrodinger, como o Ashton, o Max Planck, eles estavam focados num conjunto pequeno de problemas. Hoje tem muito mais gente pensando, mas ao mesmo tempo que você tem poucos problemas, eles são mais complexos e tem muita gente construindo instrumentos. A tecnologia permite medir. Tem um monte de gente fazendo, por exemplo, instrumento que deu origem à medida do Prêmio Nobel de 2017. Aquilo, pensa, aquilo é um negócio de 30 anos, aquele interferômetro, o LIGO. 30 anos para construir. É, entre o conceito original e botar ele para funcionar, isso veio dos anos 80, essa ideia de fazer um interferômetro. O Odile fez um doutorado nesse assunto, pensando num outro tipo de detetor, o detetor a laser já era discutido quando eu estava no meu doutorado em 1991, que eu tenho quase 30 anos. Então é um conceito que até você materializar, juntar um time, fazer um projeto para fazer uma medida, como a gente estava falando fora do ar, existe um gabarito para você procurar essas ondas. Procurar aquele tipo de sinal, quando duas estrelas de neutro, dois objetos compactos, eles se fundem, eles têm um sinal. Quando tem objeto compacto com massa diferente do outro, tem um outro sinal. Então já tinha uma coisa teoricamente pensada, então foi se aperfeiçoando que seriam esses gabaritos para você procurar e esses interferômetros têm esses padrões. Então o que a gente tem que fazer é limpar esse padrão que é super fraquinho de todo o resto, até a vibração do carro e do caminhão que passar na rua atrapalha. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o projeto LIGO também, o detector de ondas gravitacionais, o pesquisador Odílio que deu entrevista para a gente aí nesses vídeos, participa do projeto, está participando inclusive do projeto de melhoria desse interferômetro que está trabalhando para identificar mais ondas gravitacionais. A gente continua falando de teoria da relatividade, Albert Einstein, muito mais no próximo bloco, não sai daí em um instante só. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de Volta, falando hoje sobre a teoria da relatividade e seus diversos desdobramentos. Carlos Alexandre Vuenche, físico lá do EMP, nos acompanha e nós vamos assistir agora um VT que mostra como foi o segundo sucesso, falamos agora há pouco do primeiro, o segundo sucesso da teoria da relatividade, a comprovação do fenômeno de desvio da luz aqui no Brasil em Sobral. Veja. Albert Einstein já havia previsto em 1911 que a luz se desviaria ao passar próxima de um corpo celeste com massa grande como o Sol. Em 1915, ele fez o cálculo dessa deflexão de acordo com sua nova teoria da relatividade geral. Segundo o físico, um eclipse total do Sol seria a ocasião ideal para observar essa deflexão da luz das estrelas que passasse nas vizinhanças do astro. O dia 29 de maio de 1919 se tornou histórico para a ciência mundial. E foi no Brasil, na cidade de Sobral, no Ceará, que foram feitas as observações decisivas que confirmaram as previsões de Einstein. Em 1919, pouco depois do fim da Primeira Guerra Mundial, equipes britânicas se dividiram em duas expedições, uma ao Brasil e outra à Ilha do Príncipe, na África, para fotografar esse evento. Esses eram considerados os locais com melhores condições de observação. Em Sobral, os britânicos contaram com a ajuda de uma equipe brasileira liderada por Henrique Morisi, diretor do Observatório Nacional na época. O tempo no Ceará estava fechado, mas melhorou e permitiu uma boa observação do eclipse que durou cerca de cinco minutos. Sete boas fotografias foram tiradas. O tempo chuvoso atrapalhou as observações na Ilha do Príncipe e só duas fotos e mais imprecisas foram feitas. Cercados por olhares curiosos de toda a cidade, os cientistas haviam conseguido, durante o eclipse, fotografar a luz das estrelas próximas ao Sol. As fotografias mostraram que os raios luminosos sofriam desvios nas suas trajetórias por influência do campo gravitacional do Sol e confirmaram o ângulo de deflexão da luz previsto pela teoria de Einstein, que era o dobro do previsto na teoria gravitacional de Isaac Newton. Os resultados foram divulgados em 6 de novembro de 1919 em Londres e causaram uma revolução na ciência. A teoria de um cientista alemão, Einstein, havia superado a teoria do britânico Newton, que já tinha dois séculos de sucesso. Surgia uma nova visão sobre o universo. O espaço-tempo é encurvado pela matéria e essa curvatura descreve a ação da gravidade. Albert Einstein, até então conhecido apenas por seus colegas físicos na Europa, foi reconhecido como um dos maiores cientistas de todos os tempos e se tornou uma personalidade muito famosa. Em 2019, esse acontecimento completa 100 anos e o Brasil é parte dessa história. Viu como a ciência está mais próxima de nós do que você imagina? Muito bacana o registro histórico, as imagens daquele tempo e a dificuldade toda. Carlos Alexandre, o que é, o que representa fazer uma experiência como essa que mudou a história da física naquela época? Pensa numa aventura grande, uma expedição de guerra entre aspas, tem que trazer os equipamentos, telescópios sofisticados, montar redundância de equipamentos, lentes, colocar isso com apoio local, porque você não sabia muito bem como era sobrar, os ingleses não deveriam ter muita ideia do que encontrar e torcer para que a condição do tempo estivesse boa para fazer uma medida adequada. É, como foi falado no VT, minutos antes do eclipse estava tudo nublado e de repente o céu abriu e foi suficiente para pegar sete fotos ali. E na Ilha de Príncipe que era latitude próxima. Pois é, e aí levou-se tempo para confirmar as medidas do Brasil, eu não lembro exatamente dos detalhes, mas isso teve que foi, voltou, o Edson voltou para a Inglaterra, refizeram as contas, teve uma questão aí talvez um pouco política da medida feita no Brasil, mas a aventura de você montar isso em condições de fazer uma medida que servisse para comprovação da teoria é algo extraordinário. Quer ver se é difícil? Pega você a sua câmera que você tem aí na sua casa e tenta fazer uma foto da lua, do sol, eles faziam com câmera de filme, né? Placa fotográfica. Placa fotográfica. Placa fotográfica. Imagina a câmera, a lente, como é que foi isso aí? Imagina se queima a placa fotográfica, né? Se risca a placa fotográfica. Se risca a placa fotográfica. E uma questão histórica, né? Também naquele momento 19 fazia pouco tempo que tinha acabado a guerra. O propositor da teoria era alemão, judeu, e estava questionando uma teoria de 200 anos que tinha sido proposta por Newton, um inglês. E quem veio aqui no Brasil para fazer essa auditoria, vamos dizer, para tentar colocar a teoria à prova foi a academia inglesa. Sir Arthur Edton da Royal Society, exatamente, da Sociedade Real Inglesa de Ciência. E, na época, pouca gente, isso foi pouco depois do anúncio da teoria da relatividade geral, quatro anos depois, ela era extremamente complexa. Ela é até hoje a matemática, os conceitos que o Didi falou de deformação do espaço-tempo com a presença de massa, todo o formalismo matemático é muito complexo. Mesmo para os físicos, isso leva um tempo para você entender esse maquinário matemático. O Edton era uma das poucas pessoas no mundo na época que conseguia entender aquela matemática. Agora, ele não era uma pessoa de observação, ele veio, talvez, para dar um respaldo, como você falou, está vindo o Sir Arthur Edton da Academia de Ciências Inglesas para coordenar essa expedição. Mas ele era um dos caras que entendia a teoria, a matemática portuguesa, nos poucos, na época. Tudo isso em Sobral naquela época e, segundo consta, no momento que teve o eclipse, aquele bando de gente na praça fazendo foto de jaleco branco, a população entrou em pânico e achou que era o fim do mundo. E você falou a questão do Sir, olha só que interessante, vocês já viram piada de físico? Vamos ver uma. Inclusive, existe uma piada, na época, que o Edton foi entrevistado por um repórter e perguntou o professor Edton, o senhor, como um dos três únicos que entende a teoria de Einstein, nós estamos entrevistando o senhor e tal, e ele ficou pensando assim, quem é o terceiro? E essa piada, não sei se é verdade ou não, quer dizer, ele sabia que Einstein entendia e que ele estava entendendo e que ele não sabia se tinha mais alguém que tinha entendido. Muito bem, piada de físico, aí quem será o terceiro, se é que essa piada realmente aconteceu. Agora vamos continuar com o Odílio num assunto que não é piada. O pesquisador Odílio Dane de Aguiar é um dos brasileiros que participou do projeto Laigo, ganhador do Prêmio Nobel em 2017 justamente por ter conseguido a herculínea heróica proeza de medir pela primeira vez na história da humanidade uma onda gravitacional. Vamos acompanhar, no VT, o que é isso e como que foi essa experiência. O pesquisador foi responsável pela construção do primeiro detector de ondas gravitacionais brasileiros, construído nos anos 2000 no Instituto de Física da USP. A experiência acumulada no projeto brasileiro colocou o pesquisador como um dos representantes do país no consórcio internacional Laigo. Formada em 2011, a iniciativa pretendia construir dois interferômetros de alta tecnologia para identificar as ondas gravitacionais. O princípio de funcionamento do interferômetro é o seguinte, eles têm espelhos colocados a 4 quilômetros de distância um do outro, dentro de túneis de um vácuo super puro. Quando a onda gravitacional chega, ela modifica a distância, esses pêndulos estão suspensos por fios e eles estão num sistema de isolamento vibracional que torna esses espelhos as coisas mais imóveis que existem no planeta. os espelhos não se mexem mais do que um dez mil avos do diâmetro de um próton. Estão imóveis. Tem todo um sistema de isolamento vibracional que imobiliza eles. Que as vibrações do chão não conseguem ser transmitidas por esses espelhos por causa desses sistemas, desses filtros mecânicos de isolamento. então, quando a onda gravitacional chega, ela faz com que esses espelhos se mexam. Então, a onda gravitacional, por exemplo, a primeira que chegou, ela mexeu os espelhos umas 22 vezes mais do que a imobilidade deles. Então, eles foram claramente, eles se mexeram e o sistema de laser conseguiu perceber que eles tinham se mexido. Foi este equipamento montado nos Estados Unidos que conseguiu em 2015 detectar pela primeira vez na história da humanidade a existência das ondas gravitacionais fenômeno descrito por Albert Einstein pouco mais de um século antes. A identificação das ondas levou o trabalho a conquistar o prêmio Nobel em 2017 e a participação brasileira na pesquisa continua. Uma das frentes que nós trabalhamos é isolamento vibracional para justamente mobilizar esses espelhos. A gente trabalha nessa parte. e a outra parte que a gente trabalha é no resfriamento desses espelhos. Depois, em 2025, eles pretendem parar o interferômetro e modificar ele substancialmente. Uma das modificações vai ser esfriar os espelhos. E o esfriamento tem o objetivo de diminuir o movimento das moléculas dos átomos do sólido do espelho de forma a tornar eles ainda mais imóveis. Eles querem mobilizar os espelhos mais do que um dez mil avos do diâmetro de um próton. Eles querem mobilizar os espelhos da ordem de um milhão avos, uma parte de um milhão de avos do diâmetro de um próton. A comprovação da existência das ondas gravitacionais era considerada impossível até pelo próprio Einstein. Além de Odília Guiar, outros sete brasileiros participam dos estudos. A gente provavelmente com o tempo vai reformular algumas fórmulas da física, vai conseguir descobrir como é a gravitação quântica e certamente os engenheiros vão achar maneiras de aproveitar todo esse conhecimento para novas invenções, inclusive invenções revolucionárias, como, por exemplo, quem sabe, controle de gravidade, distorções do espaço-tempo de forma a produzir buracos de minhoca. Muito bem, esse aí já é um outro aspecto, vamos pedir aqui a ajuda para o Carlos Alexandre para a gente tentar entender. Carlos Alexandre, dois buracos negros, que muita gente não consegue conceber o que seja, estavam lá na sua vida de buraco negro sugando toda a energia, toda a matéria, toda a luz no universo, resolveram se encontrar e geraram uma onda. E muitos anos depois, em 2016, no finalzinho, essa experiência consegue captar. Você estava falando que existe um gabarito de como que tem que ser essa onda. Não basta você medir um barulho qualquer que você pegou do universo para você conseguir confirmar que era a onda gravitacional que tinha que seguir um protocolo. Um protocolo. Imagina o seguinte, a gente já viu o Odírio, o Zé Carlos e o Oswaldo já comentaram que a onda gravitacional é uma onda, é uma deformação do espaço-tempo. Ela se propaga como uma onda mesmo e quando ela passa pela Terra, muitos anos depois que os buracos negros viraram uma outra coisa, eles perturbaram nesse colapso, eles perturbaram o espaço-tempo e volta. Ela vem passando para cá e o que ela faz é deformar o espaço-tempo. Ela deforma a Terra, deforma o detector. Então, aquele detector de laser, ele tem a luz batendo aqui e batendo aqui em ondas diferentes. Na direção que a onda vem, ela deforma de um jeito e esse braço aqui deforma de um jeito. Ele estica e contrai de um jeito quando a onda passa para cá e esse aqui estica e contrai diferente. Aí você sabe, como é que você sabe que isso é uma onda gravitacional? Esticou e contraiu, mas isso pode ser qualquer outra coisa. Pode ter sido um caminhão que passou do lado. Pode ter sido um aumento de temperatura irregular, pode ter sido um sinal fake que a própria equipe bota para testar os detetores. Eles têm sinais testes que poucas pessoas controlam para ver se os detetores detectam esse sinal fake. Um placebo ali para ver se está tudo funcionando em ordem. Funcionando certo. Então, o que você vê é essa amplitude. Imagina que você vai deformando o espaço-tempo, elas estão girando e elas vão criando uma ondinha. Vai chegando mais perto, a onda vai aumentando de amplitude, vai ficando mais intensa. Quando elas colapçam, ela tem um pico. E depois eles estão, tem um processo chamado de ring down, que é o amortecimento da vibração. Aí eles viram mais. Só um objeto, eles só deformam ali na vizinhança. Não tem mais nada girando para deformar. Então, o gabarito, a massa diferente tem gabarito, tem formas de onda diferente. Se são duas estrela de neutro, tem uma certa massa, vai ter uma forma. Se são dois buracos negros, tem mais massa, a onda vai ser mais intensa com outro processo. Estrela-lan, tal. Estrela-lan branca, estrela de neutro, buracos negros, são os objetos com muita massa concentrada. Então, existe o gabarito para ondas gravitacionais primordiais lá do começo do universo. Tem vários processos e esse gabarito vem da teoria. Você faz a conta da relatividade geral, vê como é que aquela massa se comporta quando a relatividade geral prevê o colapso, faz a conta da oscilação e aí fala, bom, vou procurar na natureza uma coisa que tenha essa cara aí. Olha que loucura, 100 anos antes, lá em 1900, o cara sentou numa mesa, fez essa teoria matemática numa prancheta, calculou, provou matematicamente e foi descansar e esperou que a humanidade tivesse condições de fazer a comprovação da experiência. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com mais informações para você sobre teoria da relatividade. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de Volta falando hoje da teoria da relatividade, esta obra-prima da ciência que revolucionou toda a pesquisa física. Outro dia a gente trouxe o Conde, que foi presidente do sindicato, diretor do sindicato que produz esse programa, o Sindicato de Ciência e Tecnologia, ele é físico também, trabalhou no INPE e ele fala o seguinte, que quando, na época dele, o que ele aprendeu depois da questão das ondas gravitacionais, matérias escuras, que restou uns 5% só, que ele não sabe mais nada daquilo que ele poderia utilizar como ciência. Bom, nós estamos falando de teoria da relatividade, você está aí se perguntando para que serve isso na prática. Nós tivemos lá as duas comprovações mais famosas, a teoria da relatividade, é uma das teorias mais testadas ao longo de toda a história e ainda bem para a ciência, ela tem passado em todos os testes e ela também já tem aplicações práticas. Saiba a relação entre a teoria da relatividade e o GPS nesse vídeo. Todas as simulações numéricas que nós fazemos para explicar a origem e evolução do universo com toda a formação de todos os sistemas estelares, galáxias, aglomerados de galáxias, tudo isso é feito baseado na observação do universo distante, real, usando a teoria da relatividade geral de Einstein, que tem uma parte métrica e uma parte de energia e massa. Todas as simulações numéricas que nós fazemos para explicar a origem e evolução do universo com toda a formação de todos os sistemas estelares, galáxias, aglomerados de galáxias, tudo isso é feito baseado na observação do universo distante, real, usando a teoria da relatividade geral de Einstein, que tem uma parte métrica e uma parte de energia e massa, é a aplicação da teoria da relatividade especial e da teoria da relatividade geral de Einstein nas correções que são necessárias para o sistema de posicionamento global, chamado de GPS. então é necessário você aplicar essas correções tanto a parte da influência da influência das grandes velocidades no atraso que é causado devido às grandes velocidades, isso é a teoria da relatividade especial, você tem que aplicar uma correção no tempo, essa correção é muito pequena, é da ordem de menos 4 microsegundos aproximadamente, e a segunda correção, porque tem que colocar essa correção no tempo, porque o satélite ele está em órbita da Terra numa velocidade muito alta, da ordem de 11 mil quilômetros por hora, é a velocidade do deslocamento do satélite. então precisa dessa correção no tempo da teoria da relatividade especial. A segunda correção é devido à distância que está esse satélite, está muito longe, então a atuação da gravidade também vai influenciar um atraso nessas medições. Então o satélite está aproximadamente 22 mil quilômetros de distância da superfície da Terra em órbita, essas órbitas são circulares, porque a Terra é esférica. e essa distância grande você tem que corrigir pela teoria da realidade geral. Isso vai dar uma correção em torno de uns 46 microsegundos positivos. Então se você tirar a correção devido à distância mais a outra devido à velocidade que dá um atraso, você tem que fazer uma correção da ordem de 39 microsegundos que representa na prática 39 microsegundos na prática representa uma uma resolução de 11 quilômetros aproximadamente por dia. Então se você não aplica a teoria da identidade geral a teoria especial para fazer essa correção do posicionamento você não diria que o seu GPS que dá onde você está agora e onde você quer ir teria aí um erro numa distância mais ou menos daqui até Jacareí. Nós estávamos aqui em São José dos Campos ele não teria essa precisão. Então para você ter essa precisão que é da ordem de já está na ordem de metro você tem que aplicar as correções da teoria da realidade especial e da teoria da realidade geral. Muito bacana. Está vendo aí o seu celular não poderia te indicar o endereço da sua pastelaria preferida se não tivesse acontecido esse fenômeno chamado Albert Einstein lá no começo dos anos 1900 1905 1915 Carlos Alexandre Voenchi a gente estava elucubrando aqui durante o nosso intervalo o que que você acha para onde que até onde você acha que a gente consegue chegar a nós aqui que estamos vivendo nesse planetinha por enquanto o que que a gente ainda vai conseguir ver com relação aos avanços tecnológicos oriundos dessa questão da teoria da relatividade da detecção de matéria escura buraco negro onda gravitacional qual é o limite para essa pesquisa? Eu é difícil a gente falar que tem um limite né Edmond porque quando o Lord Kelvin que era o cientista da época da virada do século XIX falou que a ciência tinha descoberto tudo 15 anos depois a ciência tinha se revolucionado apareceu a mecânica quântica a relatividade restrita a relatividade geral então eu não sei se tem um limite do que que a gente pode descobrir eu penso a minha área é uma área que envolve em alguns alguns instrumentos tecnologia muito fina de eletrônica de micro-ondas e semelhante a algumas coisas que o Odílio usa nos detetores de ondas gravitacionais o que eu acho é que em algum momento a gente vai ter algumas limitações tecnológicas do limiar que os instrumentos podem te dar por exemplo se você precisar resfriar um instrumento para evitar problema térmico distorção de partículas se mexendo como a gente conversou sobre o espelho aqui fora do ar existe uma temperatura limite essa temperatura é 273 graus negativos você não consegue resfriar abaixo disso então vai ter algumas eu já discuti isso com o Odílio algumas vezes para trás a gente talvez tenha uma limitação física de quantos instrumentos podem te dar informação se você ver o microscópio eletrônico ele te dá informação de um próton ele consegue quebrar o átomo ali e tal e chegar no próton é mas ele não consegue chegar no quark que é o que construiu o próton aí você pega um acelerador de partículas quebra aquele próton e você tem os quarks confinados existe um problema de você não separar quarks individualmente até hoje não é a minha área mas o que eu entendo é que é é fisicamente impossível você separar os quarks você consegue entender como é que eles se combinam mas não vê-los individualmente quando você quer estudar o universo primordial tem a última fonte de informação física que você tem vem do quando o universo tem 380 mil anos é a radiação cósmica de fundo ela tem 2.7 Kelvin é super fria as flutuações são muito menores do que os 2.7 Kelvin mas para trás não tem nenhum processo físico manda em radiação eletromagnética para trás então você tem estrelas quasar de galáxias tem muito depois disso essa é a última fronteira de informação direta aí você pode falar mas tem neutrinos que eles vêm de lá tem mas eles são tão fracos que hoje nenhum equipamento que a gente possa pensar hoje detecta esses neutrinos existe um monte de detentores de neutrinos pega os neutrinos do Sol neutrinos da vizinhança mas não lá do começo do universo então talvez a limitação seja a física que a gente conhece vai impor uma limitação nos instrumentos esses instrumentos vão te dar informação até um certo ponto ou a gente tem uma quebra de paradigma e conhece maneiras diferentes de sondar a natureza com outros processos que a gente não pensou até agora ou a gente vai ter que avançar na teoria eu não sei na verdade eu nunca acho que vai ter um limite o que vai ter é uma quebra de paradigma e uma outra maneira de olhar o universo sim ou não vai dar para viajar no tempo partículas já viajam você reverte o processo físico agora a gente não dá pensa assim a gente tem muita massa pensa que cada partícula sua minha nossa aqui tem uma função de onda ela é mecânica quântica lá no comecinho mas quando ela junta tudo vira uma coisa que é clássico você vai viajar no tempo você vai ter que passar por algum ponto você vai ter que desmontar a gente nas partículas mais elementares e no outro ponto que você nascer aparecer você vai ter que combinar tem que sair você não pode entrar você e sair eu tem que ir então isso é um problema eu acho que é uma limitação física de viajar no tempo uma estrutura macroscópica tem a nave que vai ter que botar você lá dentro você não pode sair fora da nave então você morre tem umas limitações físicas que eu acho que no momento a gente não consegue passar não vou falar que não dá mas no momento a gente não tem como não tem como resolver complicadíssimo bom Carlos Alexandre o enche que está aqui conosco hoje nos emprestando a experiência dele também trabalha no INPE com pesquisa no espaço profundo o trabalho dele é de radioastronomia vocês pesquisam sons assim como conseguiram ouvir agora no 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 laigo também o telescópio sons e tem um projeto chamado bingo que está engatilhada em que pé que está está em construção está em construção a gente fala radioastronomia ondas de rádio são ondas eletromagnéticas a gente pode fazer o som delas mas na verdade a gente mede essa mesma radiação enquanto a gente está falando estamos mostrando imagens do protótipo lá da sua corneta está em andamento a gente está no seguinte processo hoje talvez no final do ano valha a pena voltar para falar sobre isso a gente está limpando o terreno para a construção do instrumento conseguiu o processo de fabricar as 50 cornetas que vão ser feitas nesse momento eu estou trabalhando com o grupo de São Paulo para definir quem vai fazer a antena parabórica aquelas parábolas grandes cada uma cabe em meio campo de futebol de campo elas são grandes então a gente está dentro do cronograma se tudo correr bem se não tiver um atraso esse ano nenhum atraso significativo no primeiro semestre do ano que vem a gente vai ter essas duas parábolas esses dois refletores e pelo menos uma corneta em condição completa de operação então a gente vai ter o telescópio não completo a gente vai ter o telescópio bingo em começo de operação quando você fala não atraso se não tiver atraso tem problema de recurso alguma coisa assim não é o desenvolvimento em paralelo o recurso é da FAPES do governo federal então a gente não teve contingenciamento nesse ponto a gente está tranquilo o governo federal aportou um recurso na virada do ano passado então a Universidade Federal de Campina Grande já recebeu esse recurso já está na fundação parceira e a FINEP também alocou esse recurso a gente precisa da parte formal que é licença ambiental e projeto básico de construção então esses recursos estão reservados hoje se eu tivesse que começar hoje eu não sei como seria seria só o dinheiro de São Paulo São Paulo está garantido nós estamos em andamento muito legal essa pesquisa e todas as demais pesquisas que estão sendo realizadas aí no espaço podem nos trazer futuramente informações sobre algumas das questões das perguntas abertas que ainda restam a física espacial e a física como um todo entre elas a questão do buraco negro e da matéria escura e a energia escura buraco negro nós conseguimos no ano passado pela primeira vez fazer uma imagem e isso também comprova as teorias de Albert Einstein assista no VT para você gerar um buraco negro a luz não pode escapar dele então você pega o sol só um buraco negro não está emitindo luz e a gente está recebendo a luz dele mas hipoteticamente você poderia fazer o sol virar um buraco negro hipoteticamente pode basta que você consiga comprimir a matéria do sol num certo volume que faça com que a chamada velocidade de escape seja maior que a velocidade da luz se a gente escapa e coloca um foguete em órbita da terra é porque esse foguete adquire velocidade para escapar do campo gravitacional da terra no caso do sol a gente recebe luz então a velocidade de escape dele é menor do que a velocidade da luz 300 mil km por segundo como é que eu posso fazer a velocidade de escape do sol aumentar basta você pegar toda a matéria que está no sol e comprimindo 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 você está condensando tanto a matéria que a curvatura do espaço-tempo ao redor dessa matéria vai aumentando quanto mais você comprime maior é a curvatura pega o sol do tamanho que ele tem milhões de quilômetros e condensa tudo isso num objetinho com 3 quilômetros de raio 3 quilômetros daqui é o centro da cidade o tamanho desse negócio é tão pequenininho que é muito difícil você por instrumentos aqui da terra conseguir observar qualquer entorno dessa região porque você tem que acertar para ver detalhes do buraco negro coisas de 3 quilômetros de diâmetro de raio no espaço então como é que foi a sacada para você fazer a imagem desse buraco negro você pegou um buraco negro supermassivo ele tem milhões de massas solares está muito mais massivo que o sol então o raio dele é bem maior aí qual é a sacada um buraco negro grande está no centro de uma galáxia no centro da galáxia é a região em que você tem mais estrelas mais gás a região central normalmente é onde tem mais quantidade de matéria esse buraco negro é gigantesco bem maçudo bastante massa está no centro de uma galáxia ele está drenando matéria do seu entorno está comendo então qual foi a sacada pega radiotelescópios espalhados pelo planeta então você faz com que todos esses radiotelescópios operem em conjunto como se fosse um único radiotelescópio quando você pega as linhas de base desses vários radiotelescópios equivale a um radiotelescópio do tamanho da Terra então você tem um tremendo instrumento para observar aquele buraco negro e aí você teve resolução suficiente para estudar aquela região pequenininha a gente está falando de um buraco negro com milhões de massas solares agora você imagina um buraco negros estelares uma estrela de dez massas solares que vira um buraco negro um buraco negro de dez massas solares melhor dizendo qual é o tamanho dele 30 quilômetros como é que você vê 30 quilômetros você precisa ter um telescópio do tamanho do sistema solar para conseguir ver detalhes daquela regiãozinha lá onde está o buraco negro 30 quilômetros então essa é a dificuldade que foi suplantada com o evento Horizon Telescope um grande desafio da física hoje é uma teoria da gravitação quântica ou seja a gente imagina que toda a física seja unida todo o universo é um só então todos os fenômenos tem que ser explicados por uma lei que tenha todos esses elementos juntos e no caso nós temos um pilar da física que é a mecânica quântica e o outro pilar que é a relatividade e esses dois pilares tem conceitos que não se alinham muito bem então é necessário talvez rever esses dois pilares para a gente ter uma teoria unificada uma teoria da gravitação quântica que possa explicar o que acontece com a singularidade ou seja situações como no Big Bang onde você tem uma situação inicial singular ou seja todas as as nossas leis no caso a gravitação o espaço-tempo fica com uma curvatura muito que entende ao infinito ou seja uma singularidade na teoria ou seja ela aponta para alguma situação que você não pode mais explicar o conteúdo físico daquele evento singular então é necessário uma extensão uma revisão que possa explicar o que acontece com a física na situação assim e no caso por exemplo de buracos negros então a mesma situação você tem uma singularidade uma alta curvatura que tende ao infinito você não sabe o que ocorre no interior desses objetos muito bem vamos tentar extrair aqui do Carlos Alexandre vou encher uma resposta rápida simples e objetiva por que o universo está se expandindo de maneira acelerada de maneira acelerada porque a gente na verdade porque a gente não sabe a gente sabe do efeito a causa a gente não sabe existe um processo eu já sabia disso antes de fazer a pergunta por isso que eu fiz a pergunta mas para que a gente possa o telespectador possa entender um dia qualquer houve o Big Bang uma explosão que lançou toda essa matéria que existe no universo alguma dessas matérias começaram a girar e formaram planetas e a gente está num deles e isso continuou 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 e continua até hoje é um processo de expansão permanente imagina que se o processo eu não gosto muito de falar da explosão eu penso na criação mas a criação de uma energia concentrada quando você cria o espaço e o tempo a dinâmica se você já estava concentrada ela vai expandir vai expandir que nem balão de gás que você enche a questão que você levantou e eu acho que ninguém tem essa resposta também é o motivo da aceleração da expansão o bingo vai tentar entender o que é a energia escura que está acelerando a expansão assim como a matéria escura a gente vê os efeitos e são efeitos muito claros ultimamente no final do ano para esse começo de ano final do ano passado andaram questionando um pouco essa questão da aceleração se poderia haver uma alternativa física mas é um assunto é um momento de debate não está fechado mas a energia escura de fato tem um monte de evidências que só poderia acelerar e ter os efeitos que a gente vê se houvesse essa aceleração da expansão e a energia escura é a hipótese mais econômica tem várias outras mas ela é mais econômica coisa maluca está expandindo está expandindo e ocupando crescendo o que eu fico pensando é o que tinha antes do espaço chegar lá são perguntas que a gente vai ter que esperar a ciência conseguir responder por enquanto a gente vai ficando por aqui esse foi o Brasil Consciência de hoje e você que nos acompanha pela internet deve continuar acessando a nossa página no Youtube onde você acessa todos os nossos programas todas as nossas reportagens você que se interessar por conteúdo cultural e informativo e de curiosidade também deve acessar a página do Facebook do Sindicete onde está abrigada a nossa Rádio CT muito obrigado pela sua companhia pelo carinho da sua audiência e até a semana que vem tchau 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 Tchau